Hoje é dia 13 de dezembro e o título é Notável. O que faz uma pessoa ser notável? Existe alguém que você admira ou respeita por suas ações? Lucas nos conta sobre Dorcas e refere-se a ela como uma discípula, ou seja, uma aprendiz e seguidora fiel dos princípios de Jesus. Ela não se tornou notável por sua posição social, financeira ou porque tivesse alguma posição de poder. Não, Dorcas era uma mulher simples, provavelmente dona de casa, que usava a sua habilidade na costura para ajudar os que mais precisavam. Jope era uma cidade costeira, então muitos maridos e pais partiam em direção a águas perigosas. Vários deles não regressavam, deixando para trás viúvas e órfãos enlutados e desamparados. Naquela época, não existia qualquer tipo de assistência social por parte do governo para essas famílias. E era extremamente difícil para uma mulher conseguir o quê? Um trabalho para sustentar a sua casa. Por isso, muitas dependiam da boa vontade das pessoas. Dorcas se esforçava de modo especial para atender essas viúvas e órfãos. Sabemos que as vestia e lhes dava esmolas, mas junto com isso, provavelmente também oferecia amparo emocional e espiritual, demonstrando amor e cuidado. Ela encontrou sua forma de servir a Jesus no cuidado com o próximo, de modo que, quando morreu, os beneficiados ficaram inconsoláveis. Os discípulos chamaram Pedro na esperança de que Deus pudesse agir por meio dele e trazê-la de volta à vida, para que continuasse a fazer o bem. E assim aconteceu. Muitos dizem ter fé em Deus e, já que somos salvos pela graça e não por obras, deixam as obras de lado. A salvação é pela fé, sim, e não por obras. Mas a Bíblia diz que nós somos salvos para realizar boas obras, conforme Efésios 2, 10. Elas dão testemunhos práticos da transformação de Jesus em nossa vida. Pelo que você quer ser notado em sua vida, Deus quer resplandecer em você, por seu intermédio. Deixe, então, que Ele use aquilo que você tem de melhor. Se você quer adquirir o presente diário, acesse loja.transmundial.org.br E aí Legenda Adriana Zanotto